Música Eu tenho uma pergunta a fazer para vocês. Quem criou o céu com todas as estrelinhas a brilhar? Quem criou o mar com todos os peixinhos a nadar? O brilho do sol e a luz do ar, os animais cada um com seu par. A chuva que cai para a terra molhar, o vento que sopra para lá e para cá. É claro que foi Deus que a tudo criou, para nós ele fez, com muito amor. Criou o papai para me proteger, criou a mamãe para dar a gente cuidar. Criou as coisas gostosas para a gente comer, criou todo dia para a gente brincar. Claro que foi Deus que a tudo criou, para nós ele fez, com muito amor. Criou a vovó para beijos me dar, criou o vovó para histórias contar. A minha família mais linda não há, são coisas que o homem não pode inventar. É claro que foi Deus que a tudo criou, para nós ele fez, com muito amor. Música Música